Música Pureza, pureza embaçada E sangue bom? Vem 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 Ele avança do nada ou não? Sim Cadê o Beto? E o Beto que ela arrematou É, não é do nada não, vai, faz mais Na minha ele não faz nada não Só nos outros Não vai dar banho nele de novo não, Beto? Tem que levar Vamos lá Bora Agora? Não vai valer no esquinão Tá aberto lá? Vamos ver Bora Se tiver aberto vem, Beto Vai levar ele no carro? Tá fugido? Tá Nossa, Beto Opa Vai levar ele no carro agora Ser mordendo vai fazer ideia, tio Deu oportunidade, irmão Tá dando comida, Beto? Tô Vem Se botar a mão na cabeça ele insista, né? É Bota aqui, tio Lão, pra ver O que? A mão nele Bota aqui, velho Sem maldade Esse cachorro é doido Não é não, pô Aí, ó Aí, ó Você não gosta de algumas pessoas, né? Isso que eu fui Tô de boa comigo Se você nem olha aí, eu te dou um murro, ó Vem Sai da porra, viado Tô falando, viado Mordeu Mordeu Tira esse cachorro daqui, mano Falei pra você, mano? Acho que ele apanhava na rua, mano Sei lá com a brisa, tio Pegar a coleira Encantado Eu te apanhava muito Você ouviu? Falei Eu falei Ele deve estar no recente Ele apanhado o banco, mano Vamos lá Bota mais perto Tão tirando o sol? Que que é isso? Foto na... Bastidores de uma foto, né, gente? Porque o pessoal só vê a foto própria É Deitada lá Pra pegar a bandeira lá atrás Caraca Vai Deixa eu ver se a posição se pega a foto legal Deixa eu ver Não, vira pra cá Ah, entendi a foto Dá um pouquinho Pra lá um pouquinho Aí Segurei Agora eu entendi Agora eu entendi Então é isso, galera O bastidor da mansão Maromba da Laje As meninas As meninas tirando foto aí Meu Deus, é cada foto O que vocês estão fazendo aí? Estão tirando a foto E vocês? Estão tirando a foto Estão tirando Estão tirando Estão tirando a foto Tem que soltar, Beto, senão ele vai machucar a boca Ele não vai te morder não, pai Vai Vou segurar, Beto, ele se não passa Acabar assim Trouxa Vai morder eu de novo pra você ver Falou de esquecer de pegar Ah, ele não morde não Léo, você viu ali na porta, pai? Quantas pessoas tem ali, pai? Os caras fumando maconha na frente da casa dos outros Olha ali pra você ver Sete Sete pessoas, pai Não, mano, o cara quer falar de funk Mas te chamou? Não, quer falar com você, não Fala que tá fumando maconha na minha vizinha, é foda, mano Então, galera, eu não ligo, mano Você tá ligado? Nós fecha aqui e vida que segue O problema é os vizinhos, né, mano Os vizinhos ficam Você entendeu? Não, o cara tá fumando maconha na casa do cara Às vezes o vizinho é tipo assim Igual seu Jair, sei lá É, eu vou lá trocar uma ideia e vida que segue Porque, galera, eu não consigo receber mais ninguém Não recebo mais ninguém Tive problema com os vizinhos Realmente problema É, o vizinho falou Pô, você tá com os servidores Os caras batendo palma aqui Tranquilo, falei Não vai ter mais isso Passou um dia A rapaziada fumando maconha na frente do Do mesmo vizinho E o vizinho chega a hora aqui, mano Fica chato, né, mano? Pô, por favor Mas a galera não sou eu que chamo, tá ligado? Então fica chato, parada Fica meio, porra Então eu vou lá falar Mano, não recebo tal Vou tentar ser o mais educado possível E aí, pô, olha os caras da sinuca aí, tá bem? E vendendo muita sinuca aí, pô? Ah, mano, o bloco era na pandemia Tá melhor ou pior? Tá melhorando, tá melhor Tipo assim, sei lá Quantas sinucas vendem por mês? Sei lá, um exemplo Ah, mano, umas 20 Quantas? 20, 30, mais ou menos É pouco ou muito, você acha? É bastante, mano Então, galera Você que quer ter uma sinuca Tem isso, pô? Vai ter que matar Você quer ter uma sinuca em casa Essa aqui que a gente Mano Galera Opinião de todos da casa Quando a gente pegou ela Eu achei pequena Mas, mano A mais que isso não dá Já fica A gente se diverte A gente brinca A gente grava Joga Rola aposta Quanto vale uma dessa, pai? Pro meu seguidor aí que for Então, mano Menor dos menores Essa daqui a gente tá vendendo Por 2,400 Com tampão Tudo certinho Que dá pra jogar o ping-pong, né? Isso Aí, essa daqui Que nem você falou do tamanho A gente tem menores A gente tem maiores Menor que ela? Tem menor É legal pro cara pôr na cozinha, né? Então, a gente vende bastante Pro apartamento, mano Tem gente que tem apartamento Não tem espaço A gente tem mesa pequena, tá ligado? A gente é um dos únicos Que vende mesa pequena Bem pequena Com acabamento bacana Então, galera Vamos trocar Ó, pra você ter ideia A gente quer uma mesa de caçapa Qual que é a diferença Da principal A galera prefere mais o que? Mesa de caçapa Ou mesa de reginha? Mano, eu tinha uma mesa Estaciona de caçapa Para o que você falou pra gente Pra matar na pancada É a única diferença Só pra fazer o barulho Pá É a hora Porque aí a bolinha não pula, né? Caramba Então vai rolar Aposta hoje, hein, José? Vai perder Cadê o cartaruga? Hoje vai rolar Hoje vai rolar As brincadeiras aí Então vamos ver o que vai dar E aqui desmonta, pai? Mete mais chefe Quantos minutos pra desmontar? É pit stop? Pit stop? Pit stop aqui, pai? Quantos minutos pra montar? Ah, umas 40 minutinhos não Caraca, então cabe em qualquer lugar Na mesa, né? Que tipo assim Que ela vem toda desmontada, galera Ó O que foi? Ó Essa é uma pône de ferro nova Agora sai Tem um palhaço na perna, pai? Dá ruim, não? Dá nada Não sou labrão Mas os caras não curtem, não, pai Não, os caras não gostam Mas eu fiz quando era pequeno, tá ligado? Como várias pessoas fez O que vai cortar nem é a tatuagem que eu tenho na perna Assim, mas é difícil no dia a dia Mas não quer apagar isso aí, não? Vou apagar porque já fez Deixa eu ver, deixa eu ver Caramba, isso aí dá ruim Parado, levar um enquadro, hein? Não, não Tranquilo Mas já levou uns enquadro, foda Já, os caras já embaçou, já Mas os caras vêem que nós é de boa Tranquilão Fez quando era novo Releva, né, mano? Mas se pegaram no erro Já vi uns vídeos dos caras raspar com a pedra Cê é louco, cê Deus me livre Mas cê fez por que? Na emoção, Paulo? Se o cara... Ah, novão, né, mano? Nem porque mata... Fala que é palhaço É matador de polícia Então vamos lá no ciclo E nós vamos matar um monte de palhaço lá Entendeu? Aqui eu fiz porque era novo, mano Na emoção, pode ver que é um pouquinho meu rosto Entendeu? Mas tá bonito ainda Aqui tá da hora Entendeu? Mas só por arte mesmo Nada por crime e emoção Falar que eu sou bonzinho Eu não sei não Sou bon da mole Capela também tem várias, né? Tem várias Vários caras tem, né, mano? Bora trabalhar ali, pê? Ajudar os caras a pegar a mesa de sinuto Bora, claro Cadê? Tá ali embaixo Bora Eu vim aqui em casa rapidão Pra finalizar o vídeo aqui Próximo vídeo É mostrando a nova mesa de bilhar Que a gente adquiriu ela de caçapa Próximo vídeo também tem O assunto da mansão maromba Não, da mansão do game aí Que ficou totalmente aí, né? Eu postei o vídeo Deu 100 mil acessos Em menos de uma hora Uma hora deu Eu acordei Meu vizinho me... Ele tava desesperado, senhor? Tava quase chorando Me deu dó Por isso que eu deixei ele subir Subiu lá, gritou Ele ficou com medo não De me acordar? Eu não queria deixar, né? Mas aí ele falou assim É por causa de vida ou morte? Ele falou por causa de vida ou morte? É por causa de vida ou morte Então cobra aí Nos comentários aí Esse vídeo Eu também não sei muito bem O que aconteceu Ele só pediu Mano, exclui o vídeo Oculta Então o vídeo tá ocultado O vídeo da mansão gamer Aí se você não tá sabendo Postei um vídeo Falando da mansão gamer E tá ocultado Aí eu vou Vou postar sobre logo menos Hoje ainda Só dá isso pra meu vizinho acordar É nóis, telas Tamo junto Tchau 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 Tchau.